Por determinação da justiça, o governo do estado resolveu alterar as cores do letreiro Te Amo em homenagem ao aniversário de Teresina. O vermelho e o amarelo deram espaço ao branco, que ganhou arranjos em cores e traços especiais. Então a gente, em função da decisão da justiça, decidiu pintar de branco, que é uma cor que tem uma simbologia também muito especial, a simbologia da paz, que a gente não está para briga, a gente na verdade quer esse encontro com Teresina, de se declarar amor a Teresina. Então o branco vem nesse sentido. E daí outras pessoas se colocaram à disposição e buscaram dar outros tons. E os artistas fizeram essa pintura com corações, flores, sóis, diamantes, pássaros. Então é de novo a cidade se manifestando, abraçando essa manifestação, que é claramente a manifestação de amor a Teresina. A ideia da marca caiu no gosto das pessoas, que não hesitam em registrar o momento. Ela está muito bonita aqui, veio tirar foto, muito criativa, um ponto histórico de Teresina, bem no centro da cidade. Aproveitamos o feriado, a família, esse momento da família reunida, e viemos tirar, prestigiar esse momento aqui com o Teamo, em frente à igreja. E até quem veio de longe e se apaixonou, garante que a de Teresina leva muito mais que um simples registro. Eu me apaixonei pelo povo e pela cidade também. O que mais chamou sua atenção em Teresina? As pessoas, com certeza. Clima por clima eu tenho igual, né? Tão quente quanto, mas as pessoas, com certeza. O que você achou aqui dessa marca Teamo? Eu achei linda, linda, linda. Desde quando eu cheguei que eu vi, quando estava amarelo e vermelho, eu achei lindo, queria tirar uma foto. Aí hoje é o melhor dia para fazer isso, né? Aniversário de Teresina. A gente queria essa congregação, né? Essa união mais estreita entre a cidade e os cidadãos. E acho que isso foi alcançado. Independente de partido, independente de nível cultural, independente de nível social, todo mundo gostou e abraçou essa ideia. Então, eu acho que deixar passar essa tempestadezinha do período eleitoral, quando se faz uma leitura X, e depois a gente vê o que é que faz efetivamente com essa marca, porque eu acho que é uma marca que já não é mais uma marca do governo, é uma marca da cidade. E éramos olharmos em Taca Retina, a cajuína cristalina em Teresina.